Hoje, 22 de dezembro de 2023, essa é a dona, a minha galinha da raça Garnizé, que faz par, que é casada, né, com um galo da raça Mini Cochi. Eu vi eles namorando muito, ela botou muitos, muitos ovos, eu não vou dizer agora porque eu vou voltar com a verdade. Esses ovos foram doados por uma amiga que nem mora tão perto de mim, mas ela tem um sítio com várias galinhas. Aí eu preparei um organizador, botei maravalha dentro, coloquei os ovinhos e ela estava assim muito estressada, ela estava arrancando as pernas, ela estava se mutilando e conversando com as pessoas mais velhas, minha mãe e outras pessoas disseram, deixa ela chocar uma vez. E aí eu, como posse responsável, uma pessoa responsável que sou, primeiro perguntei às pessoas se queriam ficar com os filhotes, ok. Todo mundo resolveu que iam ficar com os filhotinhos caso nascesse, a minha casa não tem espaço para fazer galinheiro. E aí, olha, ela é muito mansinha, não sei se posso mexer nela porque ela é mansinha. O que eu fiz? Eu coloquei uma criadeira, que é essa gaiola diferenciada, de ponta cabeça, está aberta em cima, ela pode sair para se alimentar, está fechada embaixo. E botei o organizador dentro. Esse lugar que ela está é o Play do Ageu, que é totalmente, não tem como entrar rato, não tem como entrar predador. Ele é fechado com tela de aço, então ela vê a luz do dia e está bem, chocando. Hoje, dia 4 de janeiro, 13 dias depois que a dona começou a chocar, gente, ela não sai para comer. Está aqui, ó, na maior saga, dando as costas para a gente, eu não estou mexendo com ela, mas tem água e comida pertinho. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos aguardar. Surpresa! 10 de janeiro de 2024, nasceram os bebês. Eu ainda não mexi na dona, ela é bem mansinha. Eu vou trocar ela de lugar, vou botar num organizador maior, vou pegar ela pela primeira vez e ver quantos ovinhos nasceram, né? A gente vai deixar mais uns dois dias esses ovinhos e se não nascer, a gente descarta. Vou botar nesse organizador com maravalha limpa, ração e água, tá? Vamos ver. Neném, vem com a mamãe, não bica. Olha como ela é boazinha, gente. É boa demais da conta. Eu vou pegar os bebês, fique calma, que a mamãe vai trazer os bebezinhos para cá. Então, olha só, gente. Vocês que me... Ai, comendo, graças a Deus. Ela estava tantos dias sem comer. Vou pegar os bebês. A minha amiga que vai ficar com eles pediu para mim não dar nome, tá? Então, para mim não me apaixonar. Bebê número 1, olha que coisa mais linda, rajadinho nas costas, pé peludo. Puxou, puxou o pai, gente. Pé peludo, que coisa mais linda. Foi comer também. Ai, que alegria. Bebê número 2. Vamos lá, bebê. Ô, Jesus, que coisa mais rica. Olha, tu pertinho na cabeça, que coisa rica. Bebê número 3. Vamos lá. Olha, rajadinho, mais clarinho, rajadinho nas costas, coisa mais linda, gente. Olha, essa pessoa que eu vou doar é extremamente responsável, tá? Então, ninguém fica preocupado, não. Bebê número 4. Olha, mais moreninho, uma mancha na cabeça. Ai, tem um tipo lapisinho no olho, para quem gosta de maquiagem. Olha que coisa mais rica. Meu Deus, que preciosidade. Bebê número 5. Vamos lá, bebê número 5. Vem com a vovó. Bebê número 5. Ô, Jesus, é muita beleza. Gente, cada vez que a vida se renova, eu fico enlouquecida. Olha, meu Deus. É a primeira vez que eles estão se alimentando. Bebê número 6. Ô, meu Deus do céu. Pé peludo, gente. Todo mundo puxou o pai. Não tenho o que falar que é a cara do pai. Bebê número 7. Olha, rajadinho na cabeça também. Olha que coisa linda. Tem um risquinho do lado. Bebê número 8. Gente, nasceram 8 dos 11 que eu coloquei. Dos 11 ovinhos. Ai, que coisa mais linda. Pé peludo também, gente. Agora eu vou transferir os ovos para cá também. E vou deixar por uns 2 dias. Depois, caso não nasça, eu vou descartar, tá? Esses ovos que... Todo mundo comendo. Ai, feliz da vida. Um ovinho, dois ovinhos. Eu numerei, tá, gente? Os ovos. Três ovinhos. Olha que alegria. Quatro ovinhos. Gente, acredita que ela botou um ovo de ontem para hoje? Não, não sei se foi de ontem para hoje. Ela botou um ovo chocando, gente. Eu tinha 11 ovos. Tá aqui. Então é isso, gente. Vamos acompanhar a saga dessa família. Quem me conhece, coloca aí. Eu vou ter facilidade de doar. Mas vou doar, já tá? Eu vou doar daqui uns 15, 20 dias. Quando eles estiverem bem grandinhos. E é isso. Cuide-se, fique bem. Vamos acompanhar essa família crescendo? Estou extremamente feliz. Até a próxima.